Já acordamos aqui, velho. Nossa, primeira partida oficial, o jogo waipou, tá? Nossa, que sorte, Lec. Puta, pior que tem uma bruxa na minha frente e o negócio tá ali, velho. Mas, ô, já saímos com o sabre, mano. Caraca, eu quero grindar até pegar esse sabre, ele é muito quebrado, mano. Tem uma bruxa ali, eu quero evitar ela ao máximo que eu conseguir. Vambora, dá aquele rush muito louco. Na verdade, sabe o que eu deveria fazer? Parece que os inimigos estão um pouco mais ligeiros, viu, inclusive. Tenho que ficar atento nessa parada aí. Cala a boca do cavalo. Beleza, mano. Vou falar pra vocês que essa build aqui já ficou irada, hein. Cara, essa build aqui já ficou muito boa, rapazes. Pegamos uma build ajeitada, velho. Porque, ó, a gente tá começando de sabre e rifle silenciado, mano. E esse rifle single shot, ele dá um bom dano. Beleza, fechamos. Os caras vão tentar eliminar a gente a qualquer custo agora. Eu vou pelar porque eu quero ganhar. Essa é a parada. Tudo que eu mais queria era salvar esse herói, esse hunter aqui. E a real é que eu já tenho o pico perfeito. Beleza, é só camperar agora, chat. Os caras não tem como pegar aqui, não. Aí, se eu tiver um pouquinho de paciência, ó, pega o cara aqui na subida, tá ligado? Olha só aqui, ó, flow. Tá vindo um já aí, ó. Um cara que quer vir me pegar, acabou de matar outro cara que tava vindo me pegar, tá ligado? Talvez eu quero me sniper de longe, mas não tem como acertar aqui dentro. Dois minutos ainda, preciso segurar aqui. Cara, tem um maluco que tá à distância matando geral, velho. Esse maluco que é o meu maior problema, porque esse aí tem total noção de jogo, tá ligado? Fechei a janela rápido pra ele não jogar a granada. É isso que eu tava com medo. Beleza, se lascou. Se lascou, velho. É isso que eu tava com muito medo de acontecer, entendeu? Numa dessa, que eu deixar a janela aberta, o cara jogar a granada pela janela. Mas essa torre aqui, todas as janelas estão fechadas. Então, tipo, a chance do maluco fazer isso é muito baixa, tá ligado? Ele tem que fazer dali de baixo, ó, daquele cantinho que eu tô guardando, entendeu? Se o cara chegar nesse cantinho e jogar a granada aqui em cima, eu me lasquei. Aqui eu vejo o pé dele primeiro do que ele ver meu rosto, mano. Tão tentando, mas não vai me assustar. Tô tranquilo aqui. É, ele precisa tentar me desestabilizar. Por isso que ele tá devendo esses tiros fora, tá ligado? Porque o único jeito aqui é ele me matar. Só que se ele me der um balaço ali, ele tá bem, entendeu? E ele tem pouco pra acertar. Ele só tem... Não tem granada. Se lascou. Ai, 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 ai. Boguei. Não! Um jogo desgraçado, velho. Ele me varou. Beleza. Dá pra colocar no que agora dá pra varar as paredes. Eu não sabia disso. Novidade. Fui pego na novidade. Vou ser honesto com vocês que eu não gosto de ser os caras que ficam acampando quem tá Com o negócio não, eu gosto de ir lá E de pegar o bagulho, tá ligado? Eu tô de novo na região de pântano Eu vou ser honesto pra vocês, dá pra repetir a estratégia da torre Eu sei que nessa última falhou Mas a real é que dá pra funcionar essa estratégia, sabia? É que eu dei azar, eu peguei um cara que sabia jogar bem Sabia varar bem a parede, sabia onde me pegar Mas normalmente é bem difícil Você vê que a maioria dos caras que tentaram ali se lascaram Eu vou fechar de novo Eu vou ser o cara que vai fechar de novo Fechei Vambora, vambora, é a vida Eu vi uma torre passando por aqui Pelo menos é fechado Mas eu não tenho nem escopeta pra me defender Aqui valeria a pena eu ficar se eu tivesse uma escopeta, né? Ok, pequena chance de dar certo Torre muito alta e de pedra E o canto mais seguro é esse aqui, ó É que só se o maluco tiver de sniper ele me pega Se ele vai daquele lado eu vou pra aquele ali, tá ligado? Atenção, manos Tem lampio... Opa, ouvi corvo ali Eita, tá lá e tá mirado Beleza, não posso dar esse mole não Pra ele sabe o que Tá dando a volta por ali Vou tacar fogo pra ganhar uns segundinhos Caso ele chegue na escada da escada ele não passa Um minuto a movimentação é dele A minha é acampar aquele telhado e a escada ali, ó Ah, ganhamos Uh, matei o último Vou descer aqui pra ver se eu não tenho tempo de pegar a arma dele Vou tacar mesmo aqui, ó Ah, tinha uma Winfield também Boa, chat! Resgatados do... 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 do mundo do mal, velho É isso aí Caralho, que susto, velho Isso foi um player? Sim, isso foi outro player É outro player e ele tem o mesmo objetivo que eu Que é fechar os quatro portais Beleza, cura, munição Janelas Vamos arriscar de novo, chat De novo Trouxa O maluco me stunou, velho Vocês viram isso? E ele tava subindo a escada Errou Errou Que burro Boa, mano Cê é louco, cê é louco, cê é louco Essa foi tença Eu tô aqui, ó Se ele não tivesse corrigido, ficava de frente com você Pois é, ele... ele jogou a mão e saiu, né? Ai, que burro É que ele errou a primeira Ele errou a primeira, então ele tava desesperado, velho Pensa que o maluco errou a primeira granada e caiu nele Então ele falou Mano, eu vou jogar essa porra e vou sair daqui, tá ligado? Eu não tô nem aí Beleza Amy Bingham, level 20 Gostei Caralho, que é o Cufezinho, melhor Hunter BR Gostei do hype Gostei do hype E aí, querido? Oi Oi, estão... eu vi boato de que você é o melhor Hunter do Brasil, hein? Ah, foi alguém humilde aí Não sou pra tanto, não Enfim, tô confiando, irmão Quero aposentar pelo menos alguém hoje aqui pra ficar bonito Deixa eu confessar que eu te dei goste, viu? Ô, louco! Mas eu dei goste do bem, goste do bem O que é um gosto do bem? Eu fiz propósito pra cair junto com você Aí sim, meu garoto Me adiciona aí pra gente cair sempre, então Vamo aí, vamo aí Como você quer jogar? Com certeza Você que manda, mano Vamo só ganhar essa porra aqui, então, que é nóis A aranha é fácil Vou te falar mais um bagulho, ó Fala tu Saudades da época que a gente jogava Pokémon junto com o Luizão, hein, mano? Pokémon Stadium Caralho, peraí Peraí, peraí Agora eu buguei Peraí Ai, ai Rapaz, tomei tiro já Como assim? Jogava com... Nenhuma Acertei Boa Cara, agora eu buguei, mano Jogava Pokémon Stadium com o Luizão Meu irmão, acho que ele tá me confundindo Tomei outra Morreu também, Padif Que isso? Tá nervoso, garoto Caralho, moleque é bom mesmo, mano Vocês são malucos O cara acho que é esse da infância Pois é A gente era amigo de infância aqui no Uribe Você pode falar Ah, tu é do Uribe, parça Como assim? Caralho, mas como assim? Peraí, quem é tu? Quem é tu? Agora eu tô bugado Um dia eu te trombei no cinema, mano E falei E aí, João? Beleza? Aí você me chamou de Pedro, velho Só tem Felipe nesse condomínio E você me chamou de Pedro Fui triste Caralho, peraí Aí buguei Aí eu tô full bugado, mano Não, Felipe Calma, de que bloco? Tem que falar o bloco É assim que é a comunicação oriviana O bloco Você não vai lembrar Porque tinha 25 mil Felipes, né? Sempre tem muitos Felipes, né? Tinha o 4 óleo Tinha o 4 óleo Tinha o... Como é que era o apelido dele? O doente Eu não tinha o único que não tinha apelido Puta vida Eles me chamavam de irmão da Tati Ah, eu sei, caralho, filho Lembro de você, Lec Porra, você é louco? Ah, agora, pô Eu vou fazer com a sua irmã até hoje Sim Tá todo mundo bem, parceiro Tá todo mundo bem Caralho, agora sim Porra, ela do ar, caralho Lembrei Oh, sabe que ele me ajudou a montar Meu primeiro PC Gamer, chat? Que bom Oh, aí sim, mano Os caras aqui, maior hype em tu, velho Fala que você é foda no joguinho É meu amigo É, é trouxão Ah, tá Por enquanto tá me carregando Então continua Ah Eu me enrolei aqui Que o Bunny tava querendo descer do meu colo Ó, corvinho na esquerda Corvinho na esquerda aqui, ó Caralho, olha o olho Tomou um É trio, hein? É um trio Um matei, matei, headshot Acertei Duas Três Acertei Peguei Ele tá lá de longe ainda Tá aqui, ó Acolou, acolou no trilho aqui Tomei uma servida, Lec Matei, matei Boa Tem mais dois, acho Tô curando É só um, é só um É só mais esse, pode ir Porra, peguei, matei Boa, moleque Caralho, essa foi foda, velho Puta vida, mano Tô fudido de munição, viu Ó, você tá com que arma? Se você pega uma arma da medo Do mesmo tipo que a sua Dê uma munição que é sua E pega a sua de novo De volta e se recupera a munição Por exemplo Tá vendo essa Benefactor aqui, ó Qual que é uma dele? Pega a dele E pega a sua de volta Ô, louco Bichão Caralho, essa dica foi top Eu vou trocar de arma Porque a minha arma é horrível, velho Agora tô nice Tô com arma boa Tamo, tamo nice Caralho, velho Minha arma tira espoleta A gente precisa voltar aqui Vou pegar a munição também Pior que eu não tô vendo ele, velho Pior que eu não tô vendo ele, velho Acertei Acho que eu, fila da puta Ai, meu Deus Nossa, minha vida Ai Dá na volta Na esquerda Tem que recuar Eu tô sem munição Recua, recua, recua Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sabe, mas que o cara tá Tira o sol Eu falei isso Moleque, ele levou eu Em cidade inteira Mas vocês viram também Que engraçado, né, mano Será que é porque o Felipe Tem o nível mais alto E aí, consequentemente A gente enfrenta caras mais difíceis Porque, velho É difícil ter uma partida Tão agitada Que nem essa aqui, né, mano Ela começou já De ponta cabeça, mano Cara, tem munição aqui em cima, ó Achei uma caixinha Daquelas vermelhas Graças a Deus Partiu? Vambora, vambora Vamos ver se vocês vieram pra cá Vamos ver se vocês vieram pra cá Um telhadinho aqui, maroto Não, não vieram pra cá, não Mas já dá bem saber Onde tá a aranha Ali tem duas pistas Onde a gente tava É, a gente poderia pegar uma E campar na aranha, lá É Boa ideia Boa ideia Vou fazer isso É aí Agora onde eles estão Caralho Tem até ping no jogo Como assim, velho Vou dar uma circulada aqui Cad shot, matei Boa Isso Eu vi, eu vi Mulherzinha dando Ali aí Cad shot, matei Que isso, velho Fatama 2 Não tá fechando a ponta Esse é o perigo Pera, eu tô com uma barrinha de vida só, velho Só tem uma barrinha? Chega aí, chega aí Ai Que delícia Mano, me parece que já era, hein Acho que é isso, John Eu também acho que é isso, mano Não é possível Ai, ai Toma, desgraçado Vem, aranha Vem Tem um carinha morto lá na ponta, velho Mataram, mataram Ai, ai Caralho, machucou mesmo agora, velho Filha da puta Voltei Tá vendo essas lamparinazinhas Vem, ó Você explora elas Que ela passa em cima Ah, ela passa de burra Aí, ó Esse minutinho Já era, tá morto Ou não Ou você dá uma retada no olho dela Funciona também, né É, low trip Joga Ponte Tô matando um monstrinho Pra ganhar XP Boa Vou aproveitar também, né Só tem nós mesmo Agora que a aranha tá bonita Todo mundo sabe quem a gente tá aqui Se sobrou alguém, né É uma boa Eu sempre fiquei na dúvida Se era uma estratégia essa Mano, tem uma saidinha perto Dá aquela rodada rápida Só nós mesmo Sem dúvida Muito bom Fizemos a limpeza no mapa Mano, será que ele é, ele é, tipo, ranqueado Porque eu nunca tinha pego uma partida tão intensa, velho Olha, eu vou te falar que você tá tomando um ghost Sabe o cara que te matou? Tô ligado Então, ele me dava ghost também Eu acho Mas ele ficou tentando te pegar no voo ali também Tava tentando te pegar e ele caiu comigo, tá ligado? É Porra, é, mole Ó, mas tá fazendo live, tá fazendo vídeo, como é que é? Eu faço live, agora eu tô Eu tô offline jogando contigo Ah, mas faz jabai, faz jabai Aproveitar que me carregou aqui Porque isso aqui vai virar vídeo, parça Aproveita Meu nick nem é esse Meu nick é Fezinho Underline Y Underline Y Fezinho Underline Y Ô, meu, eu vou te adicionar, hein Ali, ó O Rafa mandou aí, ó As lives do 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 Felipe Que acabou de jogar comigo E me carregou Então, é Barra Fezinho Underline Yo Procurem depois Viu, sigam lá aqui Pra quem gosta de hunt É bom, né Pra vocês me assistem Porque eu jogo hunt Às vezes E aí vocês tem um cara Top, top games Jogo fino do fino Vamos reconhecer O bom trabalho E bom treino Gosto muito Eita, agora A partir de agora Os meus hunters morrem E Temos a nossa Primeira aposentada Jovens Priscila Morehouse Nossa primeira Ela foi uma das minas Que a gente saiu vivo Do solo E agora Nossa primeira aposentada Ah Priscila, muito obrigado Você foi incrível Obrigado por ter Ganhado duas partidas Quer dizer Você ganhou uma A outra O Felipe ganhou por nós Mas o que importa É que você estava lá Entendeu Jogando Cara A parada é a seguinte Eu não vou ficar parado não A não A ser que eu ache uma torre Se eu achar uma torre Tem uma torre ali Eu vou parar naquela torre Que balaço Que balaço Hein parça Hein parça Hein parça E aí